Estamos de volta gente, eu quero dar um recado pra vocês, olha só dia 27 de maio Estarei com vocês no Via Café Garden Shopping, no primeiro encontro de mães Ai que coisa mais linda, vai ser um espetáculo, muita gente bacana, muito conteúdo legal também Que vai ter sobre bem-estar, saúde, educação de filhos, tudo isso que nós mães gostamos de saber Queremos compartilhar histórias interessantes, estarei lá com vocês, também vou contar e compartilhar com vocês A minha história de vida, a minha história com meus filhos, a minha carreira de mãe Vocês vão ver, vai ser muito bacana, então espero todos vocês lá no Via Café Garden Shopping, no domingo Durante a tarde toda estaremos lá, fazendo esse evento super bacana, esse encontro muito legal Que também depois vai virar um programa aqui na semana que vem, que será exibido no Mais Estilo, tá? Então combinadíssimo vocês lá, juntinho comigo, participando, pra poder estar no programa também No Mais Estilo na semana que vem, tá bom? E agora, o que nós vamos fazer? Ah, agora vem ela, a poderosa, a linda, maravilhosa Val Petrin Oi, Angélica, boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo Tava muito ansiosa pra esse quadro, vocês têm me cobrado muito lá nas minhas redes sociais Sobre receitinhas fitness, inclusive se você não me segue, meu Instagram é arrobavalpetrin E hoje eu vou fazer pra vocês uma receita que eu amo de paixão Pra quem é formiga como eu, vai se identificar muito E o doce de abóbora com coco, e sim, fitness Então, bora lá pra receita Como eu disse, a receita é muito simples E você vai precisar de... 500 gramas? Não sei quanto tempo Vou pesar aqui, gente, calma Você vai precisar de 500 gramas de abóbora madura A parte mais difícil desse doce, confesso, que é picar a abóbora Ah, é bem chatinho, mas depois que pica E eu gosto de picar bem pequenininho Pra o doce ficar pronto mais rápido Porque eu sou assim, a hora que eu começo a fazer um doce, eu já quero comer logo Eu quero que fique pronto logo Então quanto menor você picar, mais rápido seu doce vai ficar pronto Fica a dica aí, mas pode ficar maior também Só que aí vai demorar mais um pouquinho pra ficar pronto Meia xícara de xilitol Quem não sabe, o xilitol é um adoçante natural Ele é extraído de plantas Então ele não tem calorias E adoça pra mim, na minha opinião, ele adoça igual o açúcar Não é mesmo, produção? Com certeza, eu gosto A produção é minha filha, Natânia Então tudo que eu faço com xilitol, ela nunca sabe se tem açúcar ou se tem adoçante, o xilitol E por último, 50 gramas de coco ralado, desidratado, sem açúcar Tá bom, galera? Nada de comprar aquele coco de pacotinho que vem adoçado não, hein? Hum, tô de olho em vocês E a forma de fazer também é muito simples Basta você colocar a abóbora numa panela E jogar o xilitol por cima O que que vai acontecer? A abóbora vai começar a juntar uma aguinha dela mesma O xilitol vai começar a derreter Então a própria água que for formando da abóbora com o xilitol Já vai fazer o cozimento da abóbora, tá? Então vai começar a ferver, a borbulhar e vai começar a cozinhar O tempo de cozimento vai variar muito de acordo com a sua abóbora Normalmente gira em torno de 30 minutos, 20 minutos Quando você vê que a abóbora tá ficando molinha já Que já tá dando pra amassar, fazer um purezinho Ponto, já tá pronto E aí dando ponto, vendo que ele já tá bem cozidinho É só desligar o fogo e colocar o coco E aí, gostaram da receita? E se você não gosta de doce de abóbora Não fique triste porque eu vou trazer outras receitas aqui Outras opções fitness Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado Um beijo, até a próxima E é com você, Angélica Gente, a Val arrasa demais nessas receitas dela Eu já fiz dela o bolo de cenoura O pão de queijo fit Não, por enquanto é só isso que eu fiz Mas ela tem muita coisa legal E eu quero acompanhar pra fazer outras receitas também Val, querida, um beijo pra você e pras meninas também Agora nós vamos pro intervalo Daqui a pouquinho tem artesanato pra vocês